Oi, eu sou a Maria Alice. Eu sou o Alex. Meu nome é Tito. Meu nome é Felipe Cavaco, mas não é Cavaco do choro, não. É Cavaco do sorriso e da alegria. Com emoção ou sem emoção, pessoal? Sempre com emoção. Palhação Vidas Brasileiras é um projeto inspirado no universo de cada vida, de cada aluno. A cada 15 dias, a nossa trama se aprofunda num dos alunos. O interessante, eu acho, dessa temporada, que é uma certa inovação, é que dessa vez a gente tem uma produção pensada pra gente ir muito fundo no universo de cada um dos adolescentes representados, né? Todos os jovens são o nosso futuro. Todos. Não adianta olhar só pra alguns e deixar os outros pra trás. Quero falar com você. Foi, professora. Tá acontecendo alguma coisa? Então, nesse ponto, a nossa professora Gabriela é muito importante, porque ela vai perceber o problema que esse aluno tá passando. É uma pessoa que olha o outro. As pessoas vão conseguir ver isso na nova temporada da Malhação Vidas Brasileiras, que é a Gabriela tentando dar essa educação de qualidade pra jovens que não têm essa oportunidade. E a partir disso, esses jovens que não têm oportunidade vão ser os bolsistas dentro do colégio de sapiência. Você conseguiu o que você queria. Você é incrível, tá? Você é... Por uma questão de uma parceria que ela faz com a ONG, ela vai acabar trabalhando com o antigo amor da vida dela. Rafael? Gabi? Gabi? Beija eu, beija eu, beija eu, me beija. É uma afinidade muito grande relacionada à educação desses dois. Só que ela já tá casada, né, gente? Então, temos um drama aí. A noite desse amanhecer... Então, eu acho que o Tito, ele é muito parecido comigo, assim, porque ele... Ele é um garoto que gosta de música, é romântico, ele é bem tímido, assim. Ele mora com o avô, né, com o Heitor, que é o Luiz Gustavo. Eu acho que você tá precisando umas aulas de paquera com o teu avô aqui. Como é a Pérola? É uma menina que nasceu com um berço de ouro, o pai dela é preso por corrupção. O que essa gente tá fazendo na minha casa? Solta ele! E a família se vê desestabilizada, né? Vai, fala comigo! Já começa com uma grande reviravolta, que é o marido sendo preso, e ela descobrindo que ele é corrupto, em seguida que não há dinheiro mais nenhum. Você sabia que meu pai tava envolvido com corrupção? Claro que não, o quê? O que é isso, Pérola? Uma mulher absolutamente despreparada pra viver sem esse dinheiro. Ela não se preparou pra mais nada. E o pessoal ainda contamina, todo mundo me olhando torto, né? Eles pensam que eu não percebo te dizer. Eu espero que o público seja arrebatado, né? Que o público entre na história, participe, que se emocione, que dê risada. Uma trama livre de preconceitos. Uma trama acolhedora, ao mesmo tempo, solar. Isso é importante. O público vai conseguir se conectar com a humanidade que a gente tá trazendo. Eu quero que todo mundo assista. Você veio e mexeu comigo. Malhação. Vidas Brasileiras. Estreia quarta.